Pedaço de Mim já é um grande sucesso de público. A série da Netflix já vai para mais uma semana como a mais assistida aqui no Brasil e também uma das mais assistidas no mundo. E se você quer saber se é uma série, se é uma novela e todo o sucesso que ela anda fazendo, eu fiz um vídeo anterior a esse contando tudo isso. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você ir lá conferir. Já nesse vídeo aqui eu vou falar tudo o que eu achei sobre a série barra novela, isso como um todo, então esse vídeo aqui terão spoilers. Vou falar muito também dos pontos que eu gostei e também os que eu não gostei. E se você não é inscrito, por favor se inscreva, eu falo muito sobre filmes, sobre séries, falo também sobre novela e se você puder deixar o like, o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Quando eu fiz o outro vídeo eu não tinha terminado a série ainda, eu estava na metade. Agora sim, eu terminei os 17 episódios, é uma série, uma temporada bastante longa, mas finalmente terminei e vou contar aqui já sabendo tudo do final. Bom, pedaço de mim, contestada da Liana, que é interpretada pela Juliana Paz. Juliana Paz, que saiu da Globo para fazer essa novela barra série lá na Netflix. Ela é uma mulher de classe média que trabalha como terapeuta ocupacional com crianças. Ela ajuda crianças com necessidades especiais. Uma dessas crianças, inclusive, é o seu sobrinho, filho da irmã do seu marido. Ele é um menino que tem um problema grave de visão e isso vai fazer com que ele fique cego futuramente. A Liana vive um casamento aparentemente tranquilo, mas o seu grande sonho mesmo é ser mãe. E para isso ela passa a tomar estimulante hormonal para acelerar esse processo. O problema é que ela acaba descobrindo uma traição do seu marido Tomás, que é interpretado pelo Vladimir Brista. Os dois brigam e ele decidiu fazer uma viagem para esfriar a cabeça. O curioso é que a viagem é com a própria amante. Então a sua amiga Débora, interpretada pela Marta no Will, na intenção de alegrar a sua amiga Liana, chama ela para ir em uma inauguração de uma balada do seu irmão, que é o Oscar, interpretado pelo Felipe e a B. O Oscar foi o melhor amigo do irmão da Liana e eles basicamente cresceram juntos. Mas os dois na juventude acabam sofrendo um acidente e o irmão da Liana acaba morrendo. Quando eles se reencontram na boate, eles ficam muito felizes. Às vezes o Oscar parece muito animado em vê-la e quer também animá-la. Ao mesmo tempo que ele fica jogando umas cantadas para ela, falando que ela é muito bonita e tudo mais. E vai tacando bebida nela. Em um determinado momento, ele dá uma droga para ela, que é o Extras, e que deixa ela bastante fora de si. Então sem condição nenhuma de ir para casa, o Oscar acaba se prontificando para levá-la. Só que quando eles chegam lá, o Oscar acaba abusando sexualmente dela. E é a partir daí que a trama vai se desenrolando, indo para vários caminhos. E tudo fica mais intenso ainda quando a Liana descobre que está grávida de gêmeos. Mas o grande problema é que os gêmeos são de pais diferentes. Um filho é do Tomás e o outro é do Oscar. Esse é um caso raro chamado superfecundação héteropaternal. Onde duas crianças que são gêmeos são geradas de pais diferentes. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no meu canal falando sobre os casos reais que inspiraram essa série. Bom, a Liana vive um grande dilema, né? Porque ela não quer ter um filho fruto de um abuso. Mas ao mesmo tempo ela quer gerar a criança filho dela com o Tomás. Que inclusive o Tomás a perdoou pelo que ela fez. Isso mesmo, ele a perdoou por ela ter sido abusada. Isso já é extremamente problemático e eu vou elaborar um pouco melhor mais pra frente. Então eles decidem juntos que a Liana vai ter essa criança. Mas quando o filho do Oscar nascer, eles vão mandá-lo direto para a adoção. Já até acharam ali pais que querem adotar. E toda a gravidez da Liana é bastante conturbada. Eles mantêm isso como um grande segredo. A única pessoa que sabe mesmo é a Silvia, irmã do Tomás, que é médica. Ela é interpretada pela Paloma Duarte. E é uma das melhores personagens dessa história. O arco dela é bem interessante. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente também. Então a Liana entra em trabalho de parto num sítio bastante afastado. Ela faz isso de propósito porque ela tem planos para essas crianças. Só que sem ela saber, o Tomás acaba pegando o Marcos, que é o filho do Oscar. E leva lá para os pais adotivos. Esses personagens, a princípio, eu achei que eles não iam ter influência na história futuramente. Seriam só personagens que estariam ali para adotar o Marcos. E depois não iria dar certo. E esses personagens iriam sumir. Mas eles retornam ali para a metade, para o final da série. E aqui acontecem muitas coincidências convenientes para a história, né? E eu acho que a gente precisa relevar. É muita coincidência que esses pais futuramente vão adotar uma menina que vai ser namorada do Matheus, que é o outro gêmeo. E eu vou falar um pouquinho também mais pra frente. Mas aqui eu acho que a gente tem que relevar muitas coincidências aí que vai acontecendo nessa história. Porque se a gente ficar muito pensando, ai, nossa, isso jamais aconteceria na vida real, a gente não vai curtir todo o processo da história. Mas bom, quando a Liana descobre que o Tomás levou essa criança sem o seu consentimento, ela vai atrás e pega o Marcos de volta. Falando que não conseguiria separar do seu filho, mesmo ele sendo fruto de uma coisa horrível que aconteceu com ela, ela jamais deixaria esses irmãos gêmeos, que é o Marcos, filho do Oscar, e o Matheus, filho dela e do Tomás, separados. Inclusive são gêmeos totalmente diferentes. Um é maior que o outro e tudo mais. Um dos grandes momentos da série é justamente o meio dela, onde essas crianças estão crescendo. E a gente vê todo esse desenvolvimento delas, a gente vê em como o Tomás lida com tudo isso, porque ele ama o seu filho biológico, que é o Matheus, mas rejeita completamente o Marcos. Porque na cabeça dele, ele é filho de uma traição. Sim, ele encara isso como uma traição. E é extremamente revoltante, porque a mulher dele não o traiu. Na verdade, ele a traiu. Mas, né, eu não sei o que acontece, o que se passa na cabeça doentia desse personagem, que eu já adianto, que detesto muito esse personagem também, ele acredita ali que o Marcos é fruto disso, e ele rejeita completamente a criança, mesmo ela não tendo culpa nenhuma de nada. E aqui eu já vou mandar a real, que eu fiquei muito incomodado enquanto eu assistia boa parte dessa história. Porque em nenhum momento a Liana é tratada como vítima pela maioria dos personagens. nem pelo seu marido, nem pelos pais do seu marido, nem pela sua melhor amiga, e eu vou falar um pouquinho mais dessa personagem mais pra frente, e várias outras pessoas. Nem pelos seus filhos, futuramente também. Enfim, tudo o que aconteceu com ela não é levado em conta. A única vez que a palavra... Eu não vou falar aqui com todas as letras, justamente pra não cair aqui o alcance do YouTube, mas a única vez que essa palavra é dita é pela Silvia, em já alguns episódios pra frente da história. E ela é a personagem mais sensata mesmo, que acha desde o começo que a Liana sofreu tudo isso. Nem mesmo a Liana, ela entende que foi vítima disso. E a gente que tá assistindo, eu acho que pelo menos pra mim, tá gente? Aí eu quero... Eu peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês tiveram essa mesma sensação. de que nós, enquanto telespectadores, sabemos toda a verdade, e estamos vendo ali aqueles personagens agirem daquela forma, e a gente fica ali tentando falar, gente, isso daqui tem nome, isso daqui é essa coisa horrível, né? E parece que a gente grita, 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 e os personagens não escutam. Enfim, é meio frustrante ali. Claro que lá no final, os nomes vão ser dados aos boys, né? Eles vão falar o que de fato aconteceu, a Liana vai entender o que de fato ela sofreu, mas até lá tem muito chão. Talvez essa seja já a minha crítica com relação a isso, porque pode despertar alguns gatilhos em mulheres, pode fazer com que as pessoas se frustrem, né? Em ver toda essa injustiça acontecer, e não ver nada acontecendo ali a princípio, demora muito, né? Pra justiça ser feita. Mas enfim, o que aconteceu com a Liana ali é tratado como traição mesmo. Ela tava bêbada, ela escolheu ir pra boate. Isso são palavras ditas pelo próprio Tomás, tá? Que a Liana seduziu o Oscar e ele fez o que fez, porque ela permitiu. O Tomás e o Oscar são personagens igualmente odiosos. O Oscar, gente, sério, que ódio que dá desse personagem. E isso é um grande trabalho do ator, tá? Porque ele traz realmente esse personagem muito detestável, muito irritante mesmo, que depois da coisa horrível que ele fez, ele ainda passa a perseguir a Liana e a sua família, principalmente quando começa a desconfiar que ele pode ter um filho com ela. Então ele passa a perseguir ela, chantageá-la, fazer a cabeça das crianças, até sequestrar as crianças ele faz. Toda a trajetória dele é bastante irritante e ele vai causar raiva mesmo. Mas é aquele tipo de raiva que, pelo menos, faz com que a gente sinta alguma emoção, sabe? Então eu acho que ele é um personagem muito importante ali pra trama. Já a sua irmã, eu acho ela igualmente irritante. Porque, poxa, ela é a melhor amiga da Liana, ela sabe que seu irmão não vale nada e mesmo assim ela fica do lado dele. Ela não acredita na sua amiga e prefere acreditar nele. E, sério, personagem horrível. Desde o começo, ela chama a amiga pra ir pra balada e depois ela vai embora e deixa a amiga sozinha lá, sabe? Sério, que tipo de amiga é essa? É uma amiga que eu jamais teria, de verdade. Já falando do Oscar, eu achei interessante unir em ele a Cláudia, que é amante do Tomás. Eu acho que a série precisava, assim, de um antagonista mulher, de uma vilã. E essa personagem é o tipo de personagem que você não sabe muito bem o que fazer ali. Que ela poderia sumir ali logo no começo da história, por ter sido amante dele e tal. Mas ela retorna aqui não só uma, como duas vezes. Ela fica ali por um tempo com o Oscar até ele ser morto. E depois ela volta, né, pro Tomás e fica naquela relação péssima ali, enfim. É uma personagem que realmente não se dá e não pica de valor. Mas voltando lá pro que eu tava falando das crianças e aqui, gente, eu vou falando do começo ou do final. Tô fazendo uma análise aqui como um todo. Então, além do tempo, às vezes, pode variar. Mas lá, todo o desenvolvimento das crianças eu achei bem interessante. A forma como eles são muito amigos, como eles são inseparáveis e se incomodam profundamente o Tomás. Tanto que a cena mais marcante da série, pra mim, foi a que eles estão andando de bicicleta, onde o Tomás ensina o Matheus a andar de bicicleta, sem as rodinhas, mas não ensina o Marcos. E depois é o Matheus que vai ensinar o seu irmão ali. E essa cena é bem bonita, tanto que ela vai repercutir lá no final, quando, mais uma vez, ele ensina o seu irmão a andar de bicicleta. E aí, falando agora do Tomás, gente, sério, que personagem insuportável, cara. Desde o começo, assim. Porque ele é o marido, né, da Liana, que ele comete um erro, né? Ele trai ela, ele escolhe traí-la, diferente dela, que não escolheu nada do que aconteceu com ela. Mas ele, o tempo todo, culpa a sua esposa. Ele rejeita uma criança. Ele não tem discernimento das coisas, sabe? É um personagem completamente egoísta. E ele acaba matando o Oscar, depois do Oscar tanto perseguir eles, provocarem e tudo mais. E aí ele vai pra cadeia, e lá ele se torna um líder religioso. E quando a gente percebe que esse personagem não poderia ser mais irritante, ele fica ainda mais, porque justamente ele coloca isso de que precisa contar a verdade. Ele precisa viver da verdade. E a verdade pra ele é de que a sua mulher o traiu. E aí quando ele sai da cadeia, ele tá completamente diferente. Aí sim que ele rejeita o Marcos, dizendo que não é pai dele, e que é apenas um ateus. E tudo que ele vai fazer a partir dali é muito irritante. E agora falando um pouco lá da metade da série pro final, quando os meninos crescem e já ficam quase adultos, eles estão ali na escola, no ensino médio, a série vai se tornando meio que uma malhação. São dilemas, de fato, de jovens ali. Os meninos acabam tendo um outro vilão ali pra lidar, que é um colega ali da escola, que simplesmente não gosta deles. Acaba descobrindo que o pai deles é um assassino e tá na cadeia. Isso repercute muito na escola. Enfim, aí esses meninos têm os seus amores. O Matheus acaba namorando a Júlia, que é filha daquele casal que tentou adotar o Marcos lá no passado. E aí, como eu falei, aqui tem uma grande coincidência. E essa é uma personagem que também entra pra história e acaba lidando ali com os problemas da família. E por todos esses anos, um grande segredo ficou ali guardado, né? Pela Liana, que não queria em momento nenhum que os seus filhos soubessem da verdade. Até que a verdade começa a vir à tona. O Marcos descobre, através desse casal que eu falei, que quase foi adotado por eles. Depois disso, ele descobre que é filho do Oscar e passa a acreditar ter sido fruto de uma atração, até que lá no final, ele descobre que não, na verdade, ele foi fruto de um abuso. Essa é uma história bastante tensa mesmo, tá? Ela não é uma série tão fácil assim, porque, como eu falei, são assuntos muito delicados. eu acho que como eles vão levando isso, causando essa sensação de injustiça por todo o tempo, são muitos personagens detestáveis. Além do Tomás e do Oscar, tem os pais do Tomás, que são dois personagens horríveis, assim. Apesar de eu achar também que são personagens muito convenientes ali para a história. Em alguns momentos, eles são legais, apoiam algumas coisas. em outros momentos, eles são horríveis, né? Quando eles descobrem que o Marcos não é neto deles, biologicamente falando. E aí, eles são pessoas horríveis, assim. A personagem mais sensata mesmo que eu achei dessa história foi a Sylvia. E aqui, falando do arco dela, poxa, que personagem legal, assim. Ela é uma médica que tem um filho que, como eu falei, se tornou deficiente visual. E ela é uma mãe super, hiper, mega protetora, porque tem medo de seu filho se machucar e tal. ao mesmo tempo que seu filho quer ter uma vida normal, quer ser independente, quer namorar e tudo mais. E eu acho que esse é um tema bastante relevante. É um tema muito necessário para ser falado hoje em dia. E eu gostei muito do arco dela, assim. É uma personagem muito legal, feliz que ela terminou muito bem, casada, e finalmente fez a viagem que o seu namorado, barra marido, tanto queria. Em todo momento, ela foi amiga e parceira da Liana, mesmo indo contra o seu irmão, diferente, muito diferente da Débora, que resolveu ficar do lado de um criminoso, né? Enfim, Sílvia, maravilhosa, Paloma Duarte, muito incrível, como sempre. Adorei muito, muito o arco dela. E aí, falando aqui da Liana, feliz que, no final, pelo menos, ela entendeu o que ela passou. E ela contou toda a verdade, não só para os seus filhos, quanto para o mundo. E aí, ela escreve um livro, e ela dá a volta por cima, se reencontra, acaba encontrando um amor, e termina feliz. Esse era o meu medo, enquanto eu assistia, de, tipo, gente, essa personagem nunca mais vai ser feliz, essa personagem não vai acabar bem. Esse era o meu grande medo mesmo. Mas, enfim, no fim, tudo deu certo, diferente do Tomás, que tenta matar eles no final, botar fogo na casa, acaba sendo preso. Talvez eu tenha achado que esse não tenha sido um final tão justo, assim, para ele, porque só ter ido preso, por tentativa, de homicídio, não vai fazer, passar o resto da vida na cadeia, que é o que eu queria mesmo, para ser bem sincero. Agora, falando aqui, umas coisas que eu não gostei na história. Primeiro, eu achei alguns diálogos expositivos demais, tipo, explicando muito, o tempo todo, para quem está assistindo, entender, sendo que, muita coisa já estava muito bem entendida ali. Por exemplo, a parte que os meninos nascem, os nomes deles, são falados, constantemente, a todo momento. Marcos e Matheus, Marcos e Matheus. Eu acho que é para a gente saber quem é quem, já decorar ali. Mas logo ali, nas primeiras vezes, eu acho que a gente já decora os nomes deles, então não precisava falar tantas vezes. Todos os germos também, quando eles descobrem toda a verdade, eu acho que eles passam muito tempo ali naquela revolta, principalmente Marcos. Vários e vários episódios, ele extremamente revoltado. O lance dele ter perdido a memória, talvez, eu fiquei pensando, será que precisava disso, desse momento? Enfim, eu acho que passa a ser um pouco cansativo quando eles descobrem toda a verdade. Outra coisa também que me incomodou bastante foi a linha do tempo, porque a gente está falando de uma história que se passa ali ao longo de vários e vários anos. E eles tentaram usar tecnologia para demarcar esse tempo, além da data, né, que é mostrada ali. Então, logo no começo, a gente tem uns celulares mais antigos, sendo usados e tal, e aí lá para o futuro, a gente tem celulares mais modernos e outras coisas que eles vão usando ali. Alguns personagens falam também, ai, nossa, como isso evoluiu, como está tudo moderno agora. E aí, eu acho que foi isso que eles mostraram que o tempo passou. Mas, o que eles deveriam ter feito, que acredito que teria sido bastante verossímil, era envelhecer esses personagens, gente. A maioria dos personagens não foram envelhecidos. A verdade é essa, eu acho que só o Tomás, que acaba ali perdendo um pouco de cabelo, ganhando um pouco mais de ruga, mas os outros personagens não mudaram nada, passaram anos e anos e os personagens ficaram iguais. A Débora, gente, igual, lá do primeiro episódio para o final, ela não mudou nada e se passaram quase 20 anos, sabe? Então, eu acho que faltou a atenção da Netflix nisso, tá, gente? De fato, envelhecer esses personagens. Só para finalizar aqui as minhas críticas, talvez 17 episódios tenha sido bastante, tá? Dava para ter condensado um pouco mais essa história, se tivessem tirado pelo menos dois episódios, deixassem 15 ali e tirar alguns arcos, tirar algumas partes da história, ela ficaria um pouco mais fácil de assistir. Eu entendo que ela é maratonável, eu também assisti super rápido, mas, eu não sei vocês, mas eu já estava bastante cansado ali quando estava chegando no episódio 14, por exemplo. Então, dava para ter condensado um pouquinho mais essa história. E o personagem do Vladimir, que é o Tomás, eu achei bastante caricato, tá? Ele é um grande ator, eu acho que ele fez o que pôde, mas a história em si não ajudou muito no desenvolvimento desse personagem, enfim, não gostei muito não. Diferente da Liana, interpretada pela Juliana Paz, Bart, atriz, assim, ficou incrível essa personagem, em vários momentos ali de tensão, de drama, ela entregou tudo, assim, incrível. A direção é previsível até certo ponto, mas tenta inovar em algumas cenas. Eu entendo que é uma linguagem que precisa ser mais popular, afinal, a gente está falando de um formato mais de novela, mas eu acho que a direção em alguns momentos, sim, foi muito bem. E a série se comunica muito bem, com uma história muito diferente, que a gente não está tão acostumado a ver, poxa, filhos, gêmeos, de pais diferentes. Isso eu acho que nunca tinha sido mostrado em novelas, na televisão e tal. Então, gostei bastante. Tem partes emocionantes que vão fazer as pessoas se conectarem. Enfim, no geral, eu acho que é uma série boa, é uma ótima adição para o catálogo da Netflix. Eu fico muito feliz que é uma série nacional que está ganhando o mundo, as pessoas estão gostando, estão comentando sobre ela. É um assunto delicado que pode gerar muitas discussões e isso é muito importante. Fiquei feliz de ver uma personagem que sofreu tanto, enfim, encontrar a paz ali junto dos seus filhos. Eu acho que é uma série fechada, que não precisa de continuação. Todos os arcos ali foram muito bem resolvidos. De verdade, eu acho que não precisa de uma segunda temporada, apesar de achar que a Netflix, enfim, é imprevisível nesse ponto, pode realmente fazer uma segunda. Acho que não precisa. Mas quero saber tudo de vocês, gente. O que vocês acharam sobre a novela? Se vocês concordaram comigo em alguns pontos, não concordaram em outros, vamos conversar aqui embaixo. É super importante o seu comentário. Em breve, eu vou trazer mais vídeos aqui sobre essa novela. pretendo falar sobre os casos reais que inspiraram a série. Quero falar um pouquinho também sobre a Juliana Paz, porque eu acho que o que vem acontecendo aí, não só com ela, como vários outros atores saindo da Globo, indo para a Netflix, acho isso muito relevante para um vídeo. Então, em breve, vai sair esses vídeos aqui. Se você curtiu, deixa o like, compartilha para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau!